Futebol, depois da vitória sobre o São Paulo pela Copa Sul-Americana, é hora da Ponte Preta pensar no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta em casa no domingo Grêmio. Carlos Batista, boa noite. Qual deve ser a postura da macaca nessa partida? Boa noite pra você, Cíntia. Boa noite a todos. Eu não acredito que o Jorginho vai escalar o time que enfrentou e venceu a equipe do São Paulo pela Sul-Americana pelo placar de 3x1. Ele deve dar uma mesclada. Por exemplo, o Adrianinho deve jogar, o William deve jogar, então vai poupar alguns jogadores. Mas a Ponte não tem 11 titulares, a Ponte tem 14, 15 titulares, mas a Ponte ainda não desistiu do Campeonato Brasileiro. Quer ganhar os três jogos e aí ver o que acontece. Vamos ver a preparação da Ponte pra esse jogo. Rever a grande partida contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana é um incentivo e tanto, principalmente para ele, o Wendel, um dos destaques da macaca. Fiquei feliz por ter ajudado, mas com certeza tem que dividir aí isso com o pessoal do grupo, porque acho que todos fizeram uma partida muito boa. O lateral esquerdo tem mais dois anos e meio de contrato com a Ponte. E como ele já conhece bem e encarou a Série B, sabe que não gostaria de estar por lá novamente. A gente sabe que domingo vai ser o nosso último suspiro, última cartada. Se a gente vencer domingo, a gente pode continuar na briga. Pode diminuir para quatro pontos, se não me engano, né? Então a gente tem que lutar, tem que acreditar. Para o jogo, diante do Grêmio, a diretoria faz promoção novamente. Torcedor com a camisa na macaca paga dez reais para empurrar o time. Ainda mais porque só a vitória não basta. A equipe precisa torcer contra os adversários diretos para continuar sonhando com a primeira divisão do Nacional em 2014. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band na segunda-feira, neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Obrigada, Batista. Até segunda. E chegaram hoje às lojas do Brasil os novos modelos do iPhone. Os smartphones viraram febre entre os brasileiros e muita gente lotou as lojas para conferir de perto os aparelhos. Os modelos continuam bem parecidos, mas as diferenças chamam a atenção. O novo smartphone mais simples tem um material mais resistente e uma variedade de cores que dão um ar mais jovem ao aparelho. Já a grande novidade tem um processador duas vezes mais rápido, dois flashes que equilibram as cores quentes e frias e um leitor de digital. Mesmo com preços altos, considerados os maiores do mundo, que variam de R$ 1.999 a R$ 3.599, a procura pelos smartphones foi grande no primeiro dia de vendas. Otávio fez um acordo com a mãe e garantiu o modelo mais completo. Eu gosto muito da Apple, foi o primeiro, foi um 4S, comprei ano passado. Aí a gente combinou de comprar o 6 junto, aí ela comprou um outro celular e falei, ah, não vou esperar até o 6 ano que vem, talvez. Aí eu resolvi comprar, minha mãe deixou. Mesmo quem ainda não vai comprar, foi as lojas conhecer a novidade. Achei que ele teve umas inovações, a tela maior, mais leve, porque o 4 é muito pesado, né? Então a gente achou interessante. Gostei bastante, ele está mais leve, tem mais funcionalidade, né? Achei legal, achei bacana. Os smartphones se tornaram febre entre os brasileiros. Muita gente quer ter um, e quando chega a novidade no mercado, o resultado é esse, lojas cheias. Está na moda, então, uma questão do status mesmo, então, de ter aquela posição na sociedade. Entra muito na questão do consumo mesmo, que hoje em dia, assim, é você ter e não ser. Então, muitas vezes a gente tem se deparado com essas situações. Ter o mais moderno, ter o mais tecnológico. Então, você acaba entrando na questão de ser mais descolado, ou, assim, de ter uma visibilidade melhor na sociedade. Uma boa noite para você. Até amanhã. Assista agora, Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo, na tela da Band. Música 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 Música